Ele vai trabalhando, vem controlando o garoto, vem aí, passou a volta sensacional, vai com tudo agora, solta potência no braço pra fazer, valeu, segura, vi! Valeu, boi! Valeu, boi! Aí vem, Igor Aragão, vem aí, meu povo, na cauda do boi, passou a volta, vai, agora, segura! Valeu, boi! Valeu, boi! Fala, vaqueiro! Mais um final de semana agitado, nos maiores campeonatos de vaquejada do Brasil. Fica no vídeo até o final que eu vou trazer pra vocês a terceira etapa do Campeonato PPB e também a segunda etapa do Circuito Top Bahia, teve os maiores vaqueiros do Brasil se apresentando, então fica no vídeo até o final pra ficar informado de tudo que acontece no nosso esporte. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa aí teu like pra dizer que gostou do vídeo e comenta aqui embaixo qual o destaque deste final de semana. Beleza, meus amigos? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Pois é, vaqueiros, lá pela Bahia tivemos uma grande disputa profissional em todos os sentidos, né? Além de ter demorado muito, acho que começou pela parte da manhã e só veio finalizar próximo às 9 horas da noite. E também tivemos grandes nomes do nosso esporte se apresentando por lá. O ex-campeão Celso Vitório, Neko Menezes, o vaqueiro do povo Igor Aragão, Thiago do Japirro, Mário Rocha, entre tantos outros vaqueiros que já se tornaram lendas do nosso esporte e não haveria de ser diferente. Que disputa, meus amigos, que disputa! Onde na última rodada apenas 4 vaqueiros fizeram valer e acharam por bem rachar o primeiro lugar, sendo eles o ex-campeão Celso Vitório, também o vaqueiro do povo Igor Aragão, Romário Rocha, grande vaqueiro também, lendário, e também o Coco, um dos maiores vaqueiros da Bahia. Foi bonito de ver essa disputa, pena que não tivemos o campeão, mas a razão justifica desde a parte da manhã, há rachas que se justificam, não é verdade? E o destaque vai para o Romário Rocha, que classificou com 2 senhas ou com 3 senhas, se eu não estou enganado. Ele deu um show, de verdade, montando o Excalibur Beaver e também a Anitta Bingo. Pois é, meus amigos, a emoção do final de semana não parou por aí. Em Sumé, na Paraíba, aconteceu mais uma etapa do campeonato PEPB de vaquejada, na verdade, a terceira etapa dessa rodada tradicional de janeiro que o campeonato sempre faz. E por lá, meus amigos, não faltou emoção e sobrou adrenalina. Desde o sábado já tivemos disputa derby e também uma novidade para quem gosta do X1 de vaquejada, certo? X1 Vaquejada Brasil, junto com a Aposta e Ganha, lançou o Circuito X1 Vaquejada, que vai trazer aí durante todo o ano, ranqueando, os vaqueiros que participam deste Circuito de X1. Com destaque para o baixinho Edgar Neto, que apesar de não ter levado o título, mas entrou aí nessa disputa com duas chances, sendo uma delas no profissional e também uma delas na categoria derby. Mas no profissional, no duelo entre Edgar Neto e Vitor Duret, tinha um fator que fez toda a diferença. Cavalo, meus amigos, que cavalo esse Mr. Diego Fred, onde já vem se destacando na cela de Vitor Duret a três finais de semana, levando dois títulos de primeiro lugar para casa, um do X1 e outro da vaquejada de São Bento do Una do Parque Avelóis. E também levou mais duas vagas no Kibebe Park Show e também este final de semana, mais uma vaguinha. E, aliás, meus amigos, que disputa profissional aconteceu na Vila Caltri, em Sumé, na Paraíba, onde tivemos também mais uma disputa em que sobrou qualidade e técnica, tanto da parte dos vaqueiros como dos cavalos, que deram várias rodadas. E lá, pela quinta rodada, ficou apenas o vaqueiro U.S., junto com o Zé Barreto e também o Vitor Rayara, o irmão do Delvan Almeida. Pois é, vaqueiros, quando ficou essas três duplas, a coisa arrochou de verdade. E por três rodadas, ficou apenas o Vitor Rayara disputando com o Zé Barreto. O Vitor Rayara que montava o filho do Castion Partry, o Dox Castion Luz, e o Zé Barreto que montava é o Fred Diego. E que, numa rodada anterior, quando ainda tinham três duplas, Zé Barreto perdeu, o U.S. perdeu e Vitor Rayara colocou esse boi aí que eu vou deixar na tela. E, por incrível que pareça, o juiz que estava em cima deu valer o boi. Foi anunciado que Vitor Rayara tinha sido campeão, mas voltou tudo, já que o patrão de Zé Barreto pediu o boi contra e, obviamente, o boi voltou zero da TV. E na próxima rodada, botou apenas Zé Barreto e Vitor Rayara, que por duas rodadas ainda disputaram. E na última rodada, apenas o Vitor Rayara fez valer, tendo o boi pedido contra de novo. Mas, dessa vez, o boi tinha valido limpo e foi o grande campeão da terceira etapa do campeonato PEPB, montando o Dox Castion Luz. Além disso, lá no Circuito dos Amigos no Piauí, também tivemos a Naja, Júnior Latécio e o Leozinho Latécio rachando aí o primeiro lugar. Júnior Latécio que se classificou com duas vagas e também destaque para Léo Latécio, que monta uma grande égua, filha do Quentão Zorreiro, que está se destacando muito em sua cela. Pois é, meus amigos, esses foram os assuntos do final de semana. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve, cara, não vai lhe custar nenhum centavo. Também deixa aí teu like e comenta aqui embaixo o que vocês destacariam deste final de semana. Beleza, Raquel? O vídeo foi esse, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!